Oi pessoal, canal Abre Graças Aqui é a Virgínia Eu estou aqui no metrô Na cidade de Santiago, aqui no Chile Vou mostrar pra vocês aqui um pouco desse passeio que iremos fazer De um comum na outra Olha aqui gente Aqui já tem o metrô parado Vamos ver se não Tá vendo gente? Aqui já tem o metrô parado, olha só Mas nós não vamos nesse Vamos esperar um pouquinho aqui nesses banquinhos E mais tarde eu continuo mostrando pra vocês Quando vier o nosso metrô Vamos sentar aqui um pouco E esperar que venha outro Esse tá até vazio, olha Mas ainda não é esse que vamos tomar Está aqui, olha o Murilo Vamos nesse? Vamos entrar aqui no vagão do metrô Buscar um lugarzinho legal pra gente sentar Se inicia o cierre de puertos Vamos ficar aqui tranquilo E aí Murilo, tá gostando de andar do metrô? Não, não quero ficar assim Ah, o que você tá gostando? Não, não tô gostando disso não Ah, não quer ser filmado gente Tierra de puertos Tierra de puertos Tierra de puertos E agora a gente vai pra linha 1 E olha o que eu vejo aqui no caminho gente Quanta delícia Aqui dentro do metrô Tá bom estar lá dentro da gente parar pra comer hein E dentro do metrô Tem as pessoas fazendo apresentações Olha só É isso aí pessoal Cada um ganha a vida, né? Como pode Vamos subir aqui agora Pra fazer a conexão com a outra linha O Murilo já tá lá na frente com a mãe dele E eu já tô morrendo de caçada Fora de forma gente Olha aqui onde tem combinação É porque é onde faz A transição De uma linha pra outra Aqui não tem nenhum metrô parado agora Tá parado Agora tá vendo um aí Olha aí gente Olha aí Tchau, tchau. E vamos entrar nesse. Quando chegar lá, gente, eu vou filmar pra vocês o lugar, tá certo? Olha, gente, chegamos aqui agora. Estamos docendo. Vamos gravar isso aqui pra vocês. Estamos na parte de cima aqui. E aqui tem dois metrôs em duas direções. Olha, gente, saí do metrô agora e cheguei na saída. Então, lá atrás estão as cordilheiras. Dá pra vocês verem. Estamos nessa saída aqui. Então, gente, é hora de ir embora. Terminando o nosso passeio. As árvores, olha como é que estão, com pouquíssimas folhas. Isso aqui se chama Malplasma. Aqui em Santiago. Tem as bicicletinhas aí, olha, pra alugar e rodar o dia todo. E vamos ali em direção ao metrô. Pra apanhar dois metrôs ainda. Até chegar na nossa casa. Se você gostou, deixe seu joinha. Faça seu comentário. Se não é inscrito ainda, vem fazer parte da família. Até logo. Obrigado e beijos desde Chile.